Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica para o nosso canal, galera. E na dica de hoje, galera, eu vou mostrar para vocês aí esse aplicativo que eu comprei, galera, é isso aí que é o DJ, tá bom? Do Algoridin, galera, é isso mesmo. Eu comprei esse aplicativo aí para usar algumas festinhas caseiras aí dos meus amigos ou dos familiares, aí você pode fazer uma mensagem, tá bom? Usando aí o Bluetooth e você conectar na sua caixinha lá, quando você tiver com o seu celular, legal, galera, que esse aplicativo ele funciona com o Tidal, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aí, bem legal. Então eu comprei esse aplicativo, ele está saindo na loja do Google Play, ele está saindo R$ 40,00, R$ 39,90, galera. Eu tinha um saldo lá em conta e ele saiu por R$ 27,90, beleza, pessoal? Então é bem bacana, eu vou mostrar para vocês aqui o histórico que eu paguei nele aqui, ó. Então, galera, eu adquirei ele totalmente desbloqueado, aí, pô, esse app é bem legal, ó. O preço normal dele é R$ 39,90, R$ 40,00, né? Só que eu tinha um R$ 12,00 na minha conta, um saldo lá, então eu paguei R$ 27,99 nesse aplicativo aqui, bem legal, galera. Então ele tem todas as funções aqui, ó, desbloqueada, bem bacana, tá certo? Olha aí, tem o Auto Mix e a versão clássica aqui, bem legal, galera. Então, vou mostrar para vocês aí, eu fiz um setzinho assim, vou mostrar para vocês aí, beleza, galera, bem bacana. Para você deixar aí no seu celular de stand-by aí, você que usa aplicativo, eu, por exemplo, eu tenho o Spotify, tenho o Tidal, entendeu? E agora eu tenho esse aplicativo bem legal para fazer as mixagens, beleza? E dá para colocar a conta do Tidal nele, e eu vou mostrar para vocês aí, neste vídeo, beleza, galera? Então, tá aí, eu paguei R$ 27,99. Então, agora, meus amigos DJs, vamos dar uma passeadinha aqui no site oficial aí do Algoridium, tá certo? Olha aí, ó, DJ, tá bom? Que bacana. Olha as plataformas aí, tem para Mac, para Windows, para iOS e para nosso Android, galera. Como o meu sistema Android, então, eu comprei esse aplicativo para o Android, tá certo? Então, se você quiser fazer o download, você pode fazer o download, fazer os testes, beleza? Bem bacana, você pode criar os bits, ó, tem o Auto Mix, tem o SoundCloud, também tem o Tidal. Como você tem as assinaturas aqui, você pode conectar de boa, tranquilo. E aqui sim, você também pode conectar suas controladoras, tá bom? Isso é legal, né? Olha aí, suporte de mídia, já vamos entrar aqui para mostrar para vocês, tá bom? Olha aí, você pode criar suas batidas e seus remixes nas músicas, beleza? Bem bacana, né? Aqui sim, é o Auto Mix, olha, automático, tá bom? Com base em inteligência artificial DJ. Olha aí, que bacana. Então, muito legal essa função, ela está desbloqueada se você comprar o Pro, né? E aqui, galera, novas músicas na biblioteca aí que você pode estar utilizando com milhões de som aí. Bem legal. E aqui sim, o suporte aqui para o nosso Tidal, você tem a assinatura primo do Tidal, você pode conectar de boa. Ou então, também, se você tem a assinatura aí do SoundCloud, olha aí que bacana. E aqui sim, galera, a novidade está aqui, ó, para você, ó. Se você tem uma controladora aí, você pode entregar, ele tem suporte aqui nos controladores de interface de áudio, beleza? Olha aí, tem as pré-escutas aqui e aqui as mídias. Então, a gente vai entrar aqui, galera, e vamos dar uma olhada aqui nas controladoras que temos compatível, tá bom? Então, vamos vir aqui, deixa eu dar uma subida aqui, olha aí que bacana. Você pode estar usando, também tem os Time Cooler de vinil aqui, né? Olha aí que bacana. CDJ, do sistema de CDJ, aqui também temos o Denon, tá bom? Olha aí que legal, galera. Então, você vai vendo aí, ó, quanto suporte que dá para as controladoras, para os CDJs, entendeu? Olha aí, DJ Control Mix, que você tem essas controladoras. Olha aí, a Bud, a bondo relâmpa, que bacana, né, galera? Olha aí, a DDJ-200, galera. Se você tem a DDJ-200, bacana. Já vai reconhecer automaticamente. Olha aí, BitPad 2, tá bom? Olha, The Reloop também, tá aqui, galera, ó. Você tem essa controladora bacana. Aí, temos também a Reloop Mixon 4. Olha aqui, controladora top, cara. Bem legal, né? E aí, temos aqui a Mixture. Então, galera, é isso daí, pessoal. Bem bacana. Suporte para as controladoras MIDI aí. Temos aqui também, ó, mais suporte, tá bom? Olha quantas controladoras aqui para Mac, tá certo? Ó, para Windows, para iOS e para nosso Android. Aqui está, galera, para nosso Android. Ele vai ter esse suporte todo aí. Foi o que eu comprei, mas eu, minhas controladoras, nenhuma é compatível. A Eagle 3, ó, tá aqui. A Eagle 4 e a DDJ-200. Se você tem alguma dessas, olha, também temos aqui a Hercules DJ Control Mix, tá bom? E essas Reloops todinha aqui é compatível com o Android. Mas eu comprei ele só para usar mesmo no meu smartphone, entendeu? Da Android aí, beleza, galera? E aí, eu paguei R$27,90. Então, eu comprei essa versão aí, bem legal. E eu já fiz umas gravações aí e vou mostrar para vocês agora, beleza, galera? Então, é isso aí. Fique com o vídeo, DJ! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.